Choro sim É muito grande a dor que mora em mim A saudade não me deixa em paz Eu choro alguém que amei demais Toda a perda que havia em seu olhar Era mentira De quem não me soube amar Por isso eu choro assim E a tristeza vive em mim A saudade não me deixa em paz E a tristeza vive em mim Choro sim, é muito grande a dor que mora em mim A saudade não me deixa em paz, eu choro alguém que amei demais Toda a ternura que havia em seu olhar Era mentira de quem não me soube amar Por isso eu choro assim, que a tristeza vive em mim Sou fiel a quem merecer, meu amor eu sou Meu carinho e sinceridade eu dou Esquecer também aprendi, digo assim porque Tudo isto eu agradeço a você Sou fiel a quem merecer, meu amor eu sou Meu carinho e sinceridade eu dou Esquecer também aprendi, digo assim porque Tudo isto eu agradeço a você Tanto bem você me fez, meu bem Tanto mal você me fez também Sei viver alegre, sei sofrer Tudo isto eu agradeço a você Tanto mal você Tanto bem você me fez, meu bem Tanto mal você me fez também Sei viver alegre, sei sofrer Tudo isto eu agradeço a você Sou fiel a quem merecer, meu amor eu sou Meu carinho e sinceridade eu dou Esquecer também aprendi, digo assim porque Tudo isto eu agradeço a você Sou fiel a quem merecer, meu amor eu sou Meu carinho e sinceridade eu sou Meu carinho e sinceridade eu dou Esquecer também aprendi, digo assim porque Tudo isto eu agradeço a você Ai ai ai, tudo isto eu agradeço a você Meu bem, tudo isto eu agradeço a você Nunca mais quero amar Já perdi a ilusão O que sofri, que chorei Por um grande amor Não esquecerei Não esquecerei Eu não Nunca mais Vou sofrer Por amor Nunca mais Sou mais Sou mais feliz Triste assim Vivo sem ninguém Vivo só pra mim Ode thorough Vivo de Vivo de Regra Tão Legenda Adriana Zanotto Nunca mais quero amar Já perdi a ilusão Por que sofri, por que chorei Por um grande amor Não esquecerei eu não Nunca mais vou sofrer Por amor nunca mais Sou o mais feliz triste assim Vivo sem ninguém Vivo só pra mim Nunca mais 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 Nem Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 Coração tão triste só, não posso caminhar, sofrendo a te esperar, meu bem, volta. A tua ausência me maltrata, mata esta saudade que me mata. Quero outra vez sentir nos braços meus, teu corpo então, olhando os olhos teus, dizer assim, eterno seja o nosso amor. Música 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 Música